Foram definidas hoje as semifinais da Copa das Confederações. Como se esperava, o Uruguai, que detonou o Tahiti, vai pegar o Brasil. E a Espanha, que venceu a Nigéria por 3 a 0, vai pegar a Itália na quinta-feira em Fortaleza. E o Abel Neto já está em Belo Horizonte, onde a seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai na quarta-feira. Boa noite, Abel. A delegação do Brasil chegou bem, Abh? Boa noite, Tadeu. Chegou sim, por volta de 7h30 da noite. A gente tem aí, inclusive, imagens da delegação da seleção brasileira chegando no ônibus aqui no hotel. Os jogadores dentro do ônibus, as fãs recebendo a seleção. O Lucas ali dentro do ônibus, a seleção que faz amanhã, às 3h da tarde, o primeiro treino aqui em Belo Horizonte. Pensando já nesse jogo decisivo de quarta-feira contra o Uruguai. O técnico Luiz Felipe Scolari já falou sobre o adversário, elogiou muito a seleção uruguaia. Segundo ele, o Brasil vai ter que jogar muito para conseguir chegar a essa final da Copa das Confederações. Hoje, a seleção brasileira teve um dia bem tranquilo. É o que você vê agora na reportagem de Tino Marcos. Essa foi a bola que passou mais perto de Felipão nesse domingo. Era deixar a água cair e descansar. O peso nos ombros ficou bem mais leve. 25 dias atrás, a seleção se reuniu em clima de desconfiança. Neymar em má fase, incertezas. E foi uma virada de credibilidade. Estádios cheios, ingressos valorizados pela coleção de golaços da seleção. Neymar, espetacular, 100% de aproveitamento e primeiro lugar do grupo. A seleção descansa e festeja. Mas o desafio agora é controlar o excesso de confiança. Algumas coisas nós temos que ajustar no momento que nós estamos na frente do resultado. Como nos comportarmos. Na manhã de folga, entrevistas ao vivo na piscina. Gozação dos companheiros na varanda. Fred era o alvo. Fez dois gols contra a Itália. E vai para Minas. O mineiro Frederico vai jogar a semifinal em casa. Especial porque eu sou mineiro. Vou jogar diante do meu povo. E para mim vai ser especial. Porque eu vou ter meus amigos, meus familiares, todo mundo me acompanhando de perto. Eu vou jogar diante do meu povo.